Olá pessoal, você acompanha a partir de agora mais uma edição do Papo Aberto. Esse é o nosso espaço para discutirmos as principais atividades da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, principalmente nesse momento de isolamento social. No dia 9 de julho, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UESB, o CONCEP, decidiu pela implantação do ensino remoto emergencial. E para falar com a gente sobre este assunto, a gente recebe hoje o reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o professor Luiz Otávio de Magalhães, ele que também é presidente do Fórum das Universidades Estaduais Baianas. Tudo certo, Aline. Quero cumprimentar a todos aqueles que acompanham a UESB, pelos mais diversos veículos, por nossas redes, por nossos veículos do surte, todas as pessoas interessadas na vida da UESB e na vida das universidades públicas da Bahia. Bom, professor, para começar, a grande dúvida da nossa comunidade acadêmica é sobre a condução das atividades de ensino. Explica para a gente quais são as principais definições. Lembrando que em março a gente tinha uma expectativa de que esse período de afastamento, de isolamento social como instrumento de prevenção, como uma estratégia de enfrentamento à ameaça da pandemia, esse isolamento, esse distanciamento social seria uma medida necessária por um período de três a quatro meses no máximo. Então, a nossa universidade, os conselheiros e conselheiras representantes dos departamentos, representantes discentes, entenderam que seria necessário que a gente enfrentasse esse período de distanciamento e depois, quando houvesse condições sanitárias, nós retornaríamos às nossas atividades normais. Só que o andamento, o desenvolvimento da pandemia nos municípios da Bahia, ele mostrou uma dinâmica totalmente diferente daquela que se previa ali no mês de março. Então, nós já estamos indo para 120 dias daquela decisão e o cenário que se assiste hoje para a pandemia, não apenas na Bahia, mas para a maior parte dos estados do Brasil, ainda é um cenário de muita preocupação. Todas as autoridades médicas, autoridades educacionais, são praticamente unânimes. Eu diria unânimes em afirmar que não existem nenhuma condição sanitária, nenhuma condição que preserve a saúde de professores, estudantes, de técnicos com o desenvolvimento de atividades presenciais de educação. Você imaginar uma instituição como a universidade, em que você coloca dezenas de pessoas no mesmo ambiente, numa sala de aula, por várias horas e que esse mesmo ambiente possa ser utilizado algumas horas depois por outros alunos de uma outra turma, na mesma sala ser ocupada por três turmas diferentes de manhã, tarde e noite, estudantes que vêm de dezenas de municípios diferentes. Isso é uma situação realmente totalmente contrária à proteção à saúde das pessoas envolvidas. Então, a gente está hoje, não apenas aqui na UESB, mas as universidades brasileiras já estão fazendo seus planos, algumas já colocaram em funcionamento esses planos, já implantaram esses planos, entendendo que a única forma de manutenção das atividades de graduação, ou seja, a única forma das universidades manterem os seus vínculos com seus estudantes de graduação, que é a parte maior das comunidades universitárias. Aqui na UESB nós temos 8.220 alunos matriculados em disciplinas no semestre de 2019-02. A única forma da gente conseguir manter esse vínculo, esse vínculo de ensino, de aprendizagem, de conhecimento, de debate, de vivência acadêmica, vai ter que passar por uma adaptação ao chamado ensino remoto. Nós não temos nenhuma condição hoje sanitária de trabalhar com o ensino presencial, que sempre foi a marca da universidade. Então, nesse sentido, a decisão mais recente dos conselhos superiores da UESB foi uma decisão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, que se reuniu dia 9 de julho, e nessa reunião o CONCEP aprovou a adoção de práticas pedagógicas não presenciais, o chamado ensino remoto, que do ponto de vista técnico é diferente de educação à distância, mas o CONCEP aprovou essa adoção de práticas pedagógicas não presenciais para a retomada das atividades de ensino e de graduação na universidade. É sempre bom frisar que, em vários aspectos, a universidade não parou nesses quatro meses. Nesses quatro meses, aqueles projetos de pesquisa que envolviam atividades teóricas, atividades que não exigiam aglomeração, etc., essas pesquisas estão sendo desenvolvidas, foram implantadas novas bolsas de iniciação científica, os nossos programas de pós-graduação, nossos cursos de mestrado e doutorado. Todos eles estão com atividades não presenciais, implantamos novas turmas, novas bolsas que captamos junto à CAPES, bolsas que captamos junto à FAPESB, bolsas do nosso próprio programa interno da UESB. Então, tem uma série de atividades que continuaram sendo desenvolvidas nesse período todo. Mas a gente ainda tinha uma lacuna com relação às ações relacionadas especificamente ao ensino de graduação, às atividades de formação dos nossos 47 cursos de graduação, que envolvem esses mais de 8 mil estudantes que nós temos. Então, foram duas decisões que foram tomadas. A UESB entendeu que era necessário retomar as atividades de ensino de graduação e entendeu que essa retomada deveria passar pela retomada também dos componentes curriculares, das disciplinas que estavam sendo oferecidas quando houve interrupção em março. Bom, professor, e a partir dessa definição, quais são os próximos passos? Como serão definidos os trabalhos desses grupos para a implantação do ensino remoto emergencial? Então, nessa reunião do CONCEP, que envolveu todos esses representantes, tanto representantes de centros como representantes de todos os cursos e departamentos da universidade, o que ficou definido a partir de avaliações prévias, reuniões prévias, nas plenárias dos departamentos colegiados, nas plenárias dos CEAS, dos DCS. O que ficou definido é que o trabalho pedagógico mediante ensino remoto, ele pressupõe, além dessa disposição, desse compromisso da universidade com a manutenção propriamente dita do ensino, ele envolve também algumas outras necessidades, alguns outros trabalhos prévios de preparação. Então, no CONCEP, o que ficou definido foi, a gente trabalharia em duas etapas, vamos dizer assim. A primeira etapa é uma etapa de construção, de construção de instrumentos para a implantação do ensino remoto. São três instrumentos principais. Um é um instrumento legal, é um regulamento, porque ensino remoto é um conjunto de ações que exige algumas definições institucionais. Então, é uma série de medidas, ou seja, essa construção desse regulamento, que é um primeiro instrumento que tem que ser feito, tem que ser feito mediante diálogo, debate, com colegiados, com estudantes. Um segundo instrumento é um programa de familiarização, vamos dizer assim, com os instrumentos, com as plataformas digitais que têm que ser usadas numa realidade, num contexto de ensino remoto. A maior parte dos nossos professores não tem familiaridade em trabalho com educação mediada por tecnologia. Também estabeleceu esse período, esse primeiro prazo, essa primeira etapa, como também uma etapa de construção de um programa de familiaridade. Eu não digo capacitação, porque nossos professores são altamente capacitados para isso, mas é uma questão de familiaridade. Não é uma coisa simples você trabalhar academicamente, falando, dando aula para uma câmara. É muito diferente a sensação, o estado psicológico é diferente, então você tem que ter um certo costume. É bom que isso seja feito antes de começar o trabalho acadêmico, propriamente dito, com as turmas. E o terceiro instrumento que vai exigir muito, muito esforço nosso, é um instrumento de inclusão digital. Se nós vamos passar agora a trabalhar com ensino remoto, se esse ensino remoto vai envolver a retomada daquelas disciplinas que estavam sendo oferecidas até março. Então a gente tem que criar condições para que todos os nossos estudantes que estavam matriculados lá em março consigam ter condições de acompanhamento dessas atividades pedagógicas que não serão presenciais. Isso é extremamente importante, porque a UESB tem uma história muito bonita de inclusão social. Hoje a UESB tem em todos os cursos vagas específicas destinadas a estudantes oriundos de escola pública, para estudantes quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência. É uma história muito importante da UESB e da Universidade Brasileira, que provou que você pode fazer, sim, políticas de inclusão educacional na universidade sem perder a qualidade do ensino e garantindo o acesso ao conhecimento, à formação profissional para milhares de pessoas que vêm de condições socioeconômicas desfavoráveis. Então, nós temos uma realidade, nós temos um percentual de estudantes que não têm acesso à internet nas suas residências, que não têm acesso a equipamentos para acessar a internet. Então, nós precisamos fazer um mapeamento desses estudantes e criar condições para que eles possam acompanhar as atividades pedagógicas não presenciais. Então, esse é um terceiro grupo, um terceiro grupo de trabalho que vai atuar agora nesses próximos dias, no sentido de fazer um levantamento das condições orçamentárias da universidade, das condições financeiras, porque pode parecer, uma coisa é orçamento, o que está previsto dentro do planejamento anual da universidade. Orçamento a universidade tem, mas tem uma outra parte do orçamento, que é a execução do orçamento, que é o chamado financeiro. Então, nós temos que analisar o orçamento e os repasses financeiros da universidade. Temos que analisar a nossa capacidade de captar outros recursos extra-orçamentários, fazer o levantamento do perfil dos nossos estudantes e criarmos um programa emergencial. Quero deixar isso muito claro, a UESB não está aderindo ao modelo de educação à distância e de ensino remoto. A gente está adotando medidas emergenciais para garantir a continuidade de nossas atividades de ensino. Então, o objetivo agora é criar um programa emergencial de inclusão social, de inclusão estudantil, mediante um programa de inclusão digital. Lançarmos um programa baseado no auxílio direto ao estudante, no auxílio financeiro ao estudante, assim como a gente tinha outros programas de permanência estudantil que não estão sendo utilizados hoje, os nossos restaurantes universitários, os nossos programas de participação estudantil em eventos, organização de eventos pelos estudantes, todas essas ações estão paralisadas. Então, nós temos possibilidades orçamentárias para trabalharmos e criarmos uma outra linha de atenção aos estudantes, de inclusão, baseado no acesso a equipamentos e internet. Esse é um dos desafios que a gente tem que ter. Então, o nosso plano é, num primeiro momento, criar esses três instrumentos. E, tendo criado esses três instrumentos, tendo aprovado no concepto e o regulamento do ensino remoto, que a gente espera que isso seja feito no prazo entre 20 e 30 dias, ao fazer isso, a gente fixar, então, a data de retomada das nossas atividades de graduação, de ensino de graduação. Bom, professor, explica para a gente também como ficará o nosso calendário acadêmico a partir dessas decisões do concepto. Na educação superior, nós não temos uma carga horária anual ou semestral mínima, porque na educação superior, a gente não trabalha com aprovação em série, em anos leitivos. Nós trabalhamos com aprovação em componentes curriculares, em disciplinas. O estudante, ele é matriculado em disciplinas. Então, qual é a obrigação da universidade? É cumprir a carga horária da disciplina. Então, uma disciplina de 60 horas que estava sendo cursada por um estudante da UESB até março, a UESB tem que garantir que essas 60 horas sejam cumpridas, mas não temos mais a obrigação, como tínhamos antes, de colocar isso dentro de um semestre de 100 dias leitivos. Então, qual é a nossa situação hoje? Nós iniciamos o semestre em janeiro, pensando no calendário de 100 dias leitivos para aquele semestre. Quando houve a interrupção no dia 19 de março, nós tínhamos cumprido em torno de 45 dias leitivos. Se fôssemos trabalhar com dias leitivos, a gente teria que complementar com mais, no mínimo, 55 dias leitivos. Como não existe mais essa obrigação de 55 dias leitivos, então o CONCEP, a partir das discussões que serão travadas no regulamento do ensino remoto, que serão travadas com os colegiados, que serão travadas com os estudantes, o CONCEP tem a flexibilidade para fazer um calendário mais extenso ou mais condensado, dependendo do número de horas dedicadas a atividades exclusivas com os estudantes, é claro que orientadas, mediante orientação dos professores, mas atividades que possam ser feitas em outros horários que não naquele horário específico do momento da aula do professor com o estudante. Então, o calendário vai depender dessa flexibilidade que a lei permite que as universidades utilizem e a UESB vai discutir até que ponto ela vai utilizar essa flexibilidade. Com relação ao calendário, então a gente vai ter que fazer, num primeiro momento, o planejamento, isso vai ser aprovado junto com o regulamento, que eu falei, daqui 20 a 30 dias no máximo, um primeiro planejamento para a conclusão das disciplinas que vêm de 2019 e 2, esse vai ser o primeiro calendário que vai ser feito, e a partir daí a gente tem que trabalhar num calendário para 2020.1, porque nós temos compromissos com milhares de estudantes que solicitaram matrícula através do vestibular do SISU para 2020.1, e agora já tem uma chamada que é nacional, do SISU 2020.2, então a gente precisará também construir esse planejamento. Professor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Papo Aberto, com certeza o senhor voltará mais vezes trazendo para a gente informações valiosas e importantes para esse momento tão desafiador, tão difícil que nós estamos atravessando diante dessa pandemia. Eu que agradeço, Aline, e deixo um grande abraço a todo mundo que acompanha a UESB, o dia a dia da UESB, através de todos os canais que temos aí disponíveis. Um grande abraço a todos e a todas. E assim a gente finaliza mais um Papo Aberto. A qualquer momento a gente volta com mais uma edição aqui pelo Papo Aberto, trazendo para vocês informações valiosas sobre a nossa Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto